E aí a gente queria se casar, mas não tínhamos condições financeiras pra isso. O que que aconteceu? Na época eu trabalhava e eu já recebia um salário legal. Eu juntei meu dinheiro, dei pra ele poder ir lá pra Arruba, pro Caribe, a ilha do Caribe, tchá-tchá-tchá, né? As muchachas, né? Músicas caribenhas, essas músicas. E ele foi trabalhar lá de garçom. E eu virei pro Lucinho e falei assim, Lucinho, eu não tô acreditando nisso que está acontecendo com a gente. Deus tem um propósito na sua vida, você vai ser pastor. Você não nasceu pra isso, Lucinho, o que que tá acontecendo? E nós tínhamos sentado todas as portas pra que ele conseguisse um emprego, pra que a gente pudesse se casar, os planos que a gente faz, né? A gente faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E aí, tentamos tudo. Pode aplaudir o nome do Senhor. Gente, nós sentamos todas as portas, a gente só queria um emprego pra ele. Somente um emprego. Pra gente poder nos casar, pra que a gente pudesse nos casar e ter uma vida normal. Uma vida normal. Que era uma família, constituir uma família. Mas todos os impedimentos aconteceram. Eu me lembro que uma vez chegou a sair o emprego pro Lucinho no banco. E a gente celebrou, a gente festejou, agora a gente vai casar. Que alegria. Vocês acreditam que no outro dia a mulher ligou cancelando, falando que foi cancelada aquela vaga no banco? Verdade, gente. Era tanta aprovação, tanta tribulação, que a única conclusão que a gente chegou foi que ele fosse, então, pro Caribe. Pra juntar dinheiro, pra gente poder se casar. Nós ficamos noivos. Ficamos um ano noivos pertinho do outro. E um ano longe um do outro como noivo. Gente, o meu tempo de noivado foi de tanta frustração, porque eu tinha medo de sonhar. Sonhar que ele ia voltar e que a gente ia embora pro Caribe. Ou que ele ia voltar, a gente ia conseguir ter uma vida normal. E nos casar e sermos felizes. Porque era tão longe, era tão longe. Como que poderia dar certo? E é o que nós fazemos muitas vezes nas nossas vidas. Tá tudo tão difícil, Deus. Nada dá certo, Pai. E a gente olha pras outras pessoas, a história delas é tão bonita. A gente pensa que a história delas é mais fácil do que a nossa. Ah, gente, quantas vezes eu tenho certeza, de repente, você olhou pra minha vida, pra vida do meu esposo. E vocês pensaram, olha lá a vida deles, como eles são felizes. Parece que nem tem problemas, nunca enfrentaram lutas, desafios. São bonitos. Tem 47 anos de idade, nem parece. É verdade. Essas coisas vão mexendo com a gente. Gente, mas o que aconteceu? O Lucinho, ele ligava pra mim. E naquela época, há 25 anos atrás, gente. Gente, a ligação era muito cara. Ele ligava pra mim e era tempo de um ficar falando com o outro assim, tô com soltade, vou morrer, volta pra mim. E aí, o tum, 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 já aparecia. Quem sabe o que é o tum, 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 tum? É o telefone que desligou, que tinha caído a ficha, porque era muito caro. A gente não podia, não tinha condições. Naquela época, não tinha celular, não tinha WhatsApp, quem dera. Mas aí, muitas pessoas chegaram pra mim e falaram assim, ah, ele deve estar com uma outra lá. Tá tão longe. E eles falavam com ele também a mesma coisa. Ela deve estar com outro lá. Mas eu não. Eu fiquei firme no propósito que eu tinha com Deus. Eu me permaneci fiel. Fiel ao Senhor, fiel a Ele, meu noivo. E eu queria, eu não quis tomar nenhuma atitude. Eu confiei, eu esperei em Deus. Muitas vezes, nas nossas vidas, sabe por que nós não recebemos do Senhor aquilo que nós tanto pedimos pra Ele? Porque nós não sabemos esperar nele. E nós tomamos decisões precipitadas. E eu falei com Deus, ah, Deus, o milagre do Senhor vai ter que ser grande demais. Porque o homem tá lá do outro lado do mundo. E às vezes você tá aí. Tem um rapaz bonito de seu lado, moça, rapaz. Você tá achando que você não vai ser feliz da sua vida sentimental. Expulsa esse demônio em nome de Jesus. Não, você tem Deus. Confia em Deus. Ora, clama, jejua. Não toma decisão precipitada, não. Deixa Deus te mostrar, Deus te guiar. Que vai dar tudo certo. Eu não estou aqui pra falar com vocês que quando nós aceitamos Jesus, a nossa vida passa a ser maravilhosa, não. Estou aqui pra mostrar pra vocês que mesmo passando por lutas, desafios, nós somos vencedores porque Ele está conosco. Amém? Então, Ele se envoltou. Nós nos casamos. E, gente, foi um casamento tão simples, mas tão maravilhoso. Ai, eu ia fazer coraçãozinho aqui. Sabe por quê? Porque a minha história de luta com Ele foi tão difícil. Imagina você ficar noivo, seu esposo e seu noivo pro outro lado do mundo. Gente, que dor. Gente, eu emagreci, eu fiquei magrinha. De vez em quando eu falo assim com Ele, Lucinha, eu vou mandar você pra longe de novo. Só pra eu poder ficar magrinha de novo. Mas é mentira. Filho fica assim, né? Mais cheinha, mais com Ele do meu lado. Feliz, abençoada. Porque a gente nasceu pra ficar junto. Amém? Então, Ele voltou. Nós nos casamos. E eu me lembro que o Lucinho fez uma música pra mim e cantou pra mim no dia do nosso casamento. Quem lembra daquela música, os mais antigos devem conhecer. Gente, eu sou péssima pra cantar, mas eu posso cantar? Se os meus filhos estivessem aqui hoje, eles iam me matar. Mas eles sabem que eles têm uma mãe doidinha, uma mãe bem resolvida com ela mesma. E que ama Jesus, quer levar a glória de Deus. E aí tem aquela música assim, é... Corneto mio, dai-me um corneto muito crocrante. É mil cremoso, é da gelato. O Lucinho fez uma música pra mim que ele cantou assim. Patrícia minha, és tão formosa. Te amo tanto. Patrícia, Patrícia minha, te amo tanto. E ele cantou pra mim essa música no dia do nosso casamento. Feitada de água. Então, as pessoas que estavam ali, elas não acreditavam, porque era um grande milagre. Mas é porque Deus é fiel. Nós nos casamos e, pra vocês terem uma ideia, sabe onde foi a nossa lua de mel? Foi na casa de um amigo nosso. Foi na casa de um amigo nosso, porque nós não tínhamos condições de pagar um hotel. Mas foi tudo tão bonito, tão gostoso. Eu me lembro que um amigo dele jogou um monte de flor, de pétalas vermelhas na cama. E o Lucinho já contou essa história, que quando eu levantei, as flores ficavam tudo caindo assim ao meu redor. Mas é o carinho dele, ele jogou um monte de flor vermelha assim. Foi uma noite maravilhosa. O céu estava estrelado. A luz estava cheia. Os passarinhos, né, cantavam, dando um beijinho no outro. Só tem isso pra contar pra vocês. No outro dia, porque eu não posso contar tudo. O tempo é pouco, gente. No outro dia, nós nos casamos e viemos morar em Belo Horizonte. Filha mais nova. E eu vim morar numa cidade grande, nascida no interior. Meu pai do céu, que doideira. Eu não sabia o que era mais doido que estava pra acontecer ainda. Chegamos em Belo Horizonte. E aí começou, né, as lutas, os desafios. E eu não sabia o que eram tantos. Me casei muito ingênua. E o meu marido também. Nós nos casamos com 21 anos de idade. Completamente despreparados. Porque na nossa época, não tinha essas coisas que o Dudu, o pastor Dudu e a pastora Vanessa fazem. De encontro de casais, namorados. De ensinar como viver, como proceder. Eu não tinha nada disso. Então, nós aprendemos sofrendo. Olha, meu amado irmão, minha irmada irmã, você não precisa aprender sofrendo. Amém? Amém? Nem você é casado. Em nome de Jesus. Então, o início do nosso namoro, como eu disse, foi também marcado por muitas lutas. Muita falta de dinheiro. Já contei que no início a gente não tinha condições para nada. Não tinha dinheiro. Não tinha. Eu não comia carne. Eu não bebia leite só a final de semana. Comprar roupa. Eu não podia comprar roupa porque eu não tinha dinheiro. Eu me lembro, gente, que uma vez o meu marido me levou. Olha isso aqui, mulher, você que está me ouvindo, hein. Me levou no shopping. Porque ele queria me dar um presente. Ele queria me fazer feliz. Era uma data especial. E naquela época, hoje, cinco reais, não vale nada. Mas está valendo também. Não vale nada, mas está valendo, né. Você precisa de cinco reais quando você não tem. Não é? Mas naquela época, cinco reais era como se fosse vinte reais hoje. E ele me levou no shopping. Ele me deu uma blusa muito bonita, sabe? A blusa. Eu olhei para a blusa porque a mulher gosta de brilho. Porque a gente nasceu para brilhar, entendeu? A gente nasceu para brilhar. Levar a glória de Deus. Por isso que eu falo. Eu nasci para levar a glória de Deus. Você também. Porque a gente tem que brilhar, gente. Amém? Aí, meu marido me levou no shopping. E aí, a gente teve uma blusa de cinco reais. Falei assim, Lucinho. Eu achei a blusa que eu queria. Ela custa cinco reais. E ele, todo feliz, entrou lá. Me falou, ela pode experimentar a blusa. Entrei, experimentei a blusa. Aí, quando eu fui olhar para ele assim, eu falei assim. O que você achou, amor? Que ele olhou para mim, gente. A blusa soltava purpurina toda. Quando ele olhou para mim, ele falou assim. Pathy, você está tudo cheio de purpurina. No rosto, nos braços e tudo. E eu me lembro que ali, nós olhamos um para o outro. E nós nos abraçamos. E foi tão gostoso. Porque eu abracei ele. E nós choramos. E eu, como se eu falasse para o outro. Olha, não importa as dificuldades. Não importa as lutas. Não importa a falta de dinheiro. A gente vai vencer. Nós temos Jesus. Nós amamos a Deus. E a gente quer cumprir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, assim. O interessante é que o que eu estou contando para vocês aqui hoje. Não são as minhas vitórias, não. Vou chegar lá no final. Porque eu tenho bênção para contar. E muita bênção, irmão. Mas eu quero que vocês entendam. Aquilo que Jesus fez na minha vida. Na vida do meu esposo. Na vida da minha família. Eu olho para a minha história. Eu penso assim. Jesus. Era para a minha história ter dado tão errado. Ter dado tudo tão errado. Eu me lembro dos namoros que eu tive antes de conhecer o meu esposo. Não tinha nada a ver comigo. Com o projeto de Deus para a minha vida. Mas eu também não fui o projeto de Deus para a vida. Daqueles namorados que eu tinha. Porque eu não conhecia Jesus também. A minha vida não tinha sido transformada por ele. Então, a minha história com o Lucinho foi assim. E eu também, assim. As coisas que eu tenho mais bonita comigo da história dele são as nossas lutas, dificuldades. Porque as lutas e dificuldades nunca nos separaram um do outro. Mas sempre nos fortaleceram. Teve um belo dia que o Lucinho entrou para o seminário. E ele se formou para pastor. Ele estudou quatro anos. Ou cinco. Eu não lembro quanto tempo foi o seminário dele. E aí sim, eu virei para ele e falei assim. Está vendo, Lucinho? Deus cumprindo o propósito dele. Quando você foi para o Caribe. Eu sempre te falei que você ia ser um pastor. E a mãe dele já falava isso para ele. Que ele iria ser um pastor. E ali nós começamos a pastorear adolescentes e jovens. E no início foi o seguinte. Ficava na porta recebendo os jovens que chegavam ali. Os adolescentes. E depois foi crescendo. O pastor chamou a gente para poder pastorear os adolescentes e jovens. E Deus foi cumprindo os propósitos deles. Vencemos, lutamos muito e chegamos até aqui. O que eu quero compartilhar hoje na minha vida? O que Deus fez na minha vida e na minha família? Hoje, Deus me deu uma família linda. Se você está aqui hoje e você olha para você e você acha impossível Deus te dar uma família. Nós vamos orar por você hoje e nós não vamos aceitar isso na sua vida. Sabe o que eu tenho aprendido com Deus, gente? Nós não podemos colocar limite naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Porque quando nós colocamos limites, nós falamos para Deus assim. Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer algo na minha vida até aqui, Deus. Este é o limite. Ah, meu irmão, mas quando você tem um encontro com Cristo. E você conhece o amor dEle. Você enxerga que para Deus não tem limites. Para Ele não tem limites, porque Ele criou os céus, a terra. Ele te criou, Ele criou a pessoa que está aí do seu lado. E sabe o que Ele fez? Ele te deu poder. Deus te deu poder para governar todas as coisas. Porque foi isso que Ele fez com o homem. Lá no início da criação, com Adão, com Eva. Ele criou os céus, a terra, os mares. E Ele disse, agora dê em nomes, dominem sobre todas as coisas. Então, Deus te deu poder. Não aceite pensamentos de inferioridade, pensamentos negativos de falta de fé para a sua vida. Porque a falta de fé na sua vida sentimental vai impedir de cumprir os planos de Deus para você. E te impedir de construir uma família que Deus tem para a sua vida. E sabe o que acontece? Eu olho para mim, para o Lucinho, para a Emily, para o Davi. Eu penso assim, Deus, além do Senhor ter me dado a Emily, o Davi e o Lucinho, o Senhor ainda usa a gente. Como assim, Deus? Como que o Senhor nos usa? Porque eu olho lá para trás, mas aí eu olho para Jesus. Ei, Jesus. E sabe o que acontece? Eu olho para Jesus e Ele fala assim para mim. Ei, filha. Não põe limite para mim, não. Eu estou te convidando. Vem, filha. Vem, filho. Nessa noite, sabe o que está acontecendo? Deus está te convidando, está te chamando para você sair do sobrenatural também. Ele está te chamando para você vir com Ele, para você segurar na mão dEle. Vem cá, Laís. E deixar Ele te conduzir. E deixar Ele te erguer, Ele te levantar e Ele te convidar a caminhar com Ele. E você não caminhar mais sozinha, com complexos, igual eu tinha, inferioridade. Eu não posso, eu não consigo, Deus. Eu sou inferior às pessoas. Por que que para elas é mais fácil? Para mim é tão difícil. Não, Jesus me ensinou. Ele está me ensinando todos os dias que é tão gostoso viver com Ele. Que é tão prazeroso. Que mesmo em meio às lutas, há Ele quem me fortalece. É Ele quem enche o meu coração de alegria. É Ele que põe fé no meu coração, na minha vida. Quando as dificuldades batem lá no meu lar. As lutas. É Ele quem diz assim, vem filho, vem Lucinho, vem Pathy. Vem Mimi, vem Davi. Eu estou com vocês, eu não deixo vocês. Ah, meu irmão. Obrigada, Laís. Não desanima não, se fortalece em Deus aqui hoje. Você saiu lá da sua casa para ser fortalecido. Para ser cheio do poder de Deus. Não se contente com o mínimo de Deus, com um pouquinho não. Porque Ele tem muito pra você, Ele tem muito pra você. Ele tem grandes coisas, Ele tem milagre. Ele tem poder, Ele tem autoridade para te dar. Porque o nome dEle é poderoso, o nome de Jesus. Ele cura os enfermos, Ele ressuscita os mortos. Ele dá dinheiro àquele que não tem condições de nada. Ele dá trabalho, Ele dá saúde. Ele sopra os fôlego de vida. E a vida ressurge do pó. Esse é o nosso Deus, então não se contente com pouco. Deus, Ele é poderoso. E eu olho também para a minha vida. Aquela menina tão insegura, tão incapaz. Hoje eu tenho livros escritos. Eu escrevi livros sozinha. Escrevi livros com meu esposo. E estou escrevendo um livro agora também. E esse livro se chama Caminhando com Ele. Fala sobre a minha caminhada com Jesus e a caminhada com meu esposo. Hoje eu sou formada em psicologia. E no início do meu casamento... Ai, gente... Ai, vai dando glória a Deus.